Mais uma do neguinho abençoado É o Igão na voz E aí senhor, com todo respeito eu te peço um favor Libera minha motoca, eu sou trabalhador Mais tarde tenho entrega e não posso faltar E o dinheiro de hoje vai me ajudar Sei que perante a lei eu sou todo errado A moto tá atrasada e não sou habilitado Mas bem que poderia quebrar esse galho Trabalho o mês inteiro e não sobra nenhum trocador Mas tenho consciência do que vai fazer Não tenho o que falar, melhor fica calado Daqui pra frente vai depender de você Mas se levar minha motoca tá tirando meu trabalho Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Oh meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Não deixa eles levar minha motinha Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Oh meu Deus Faça que libere minha motinha E aí senhor, com todo o espírito eu te peço um favor Libera minha motoca eu sou trabalhador Mais tarde tenho entregue e não posso faltar O dinheiro de hoje faz me ajudar Sei que perante a lei eu sou todo errado A moto tá atrasada e não sou habilitador Mas bem que poderia quebrar esse galho Trabalho o mês inteiro e não sobra nenhum trocador Mas tenho consciência do que vai fazer Não tenho o que falar, melhor fica calado Daqui pra frente vai depender de você Mas se levar minha motoca tá tirando meu trabalho Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Faça que libere minha motinha Não deixa eles levar minha motinhaessen Faça que libere minha motinha com ele